Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui. Agora nós estamos indo lá na avó, já está vindo lá atrás com o Samuel, a Ana e a Josué estão aqui, os dois doritos deles. Hoje é aniversário da avó, aí nós vamos passar o dia com ela, aí eu vou filmar um pouquinho pra vocês como é que vai ser o nosso dia, tá bom? Uma florzinha ali, ó, pra mim e pra ela. Colocou a tua na orelha, Ana? Tá lá tentando colocar. Ai, ai, eu comprei uma lembrancinha pra levar pra avó também. Nós esperando, nós? Quanto a gente tá fazendo, vó? 92. 93. Tá fortinha, né, vó? Olha, os 300 pra senhora. A gente já vai gostar. A gente já vai gostar. Vai abrir? Tem o que ajuda. É, aqui tem um lacinho, ó, tem que puxar o lacinho aqui. Deixa eu ajudar assim, ó. Aquele bãopostinho tá ali na ciência? É. Olha, gimia. Dá, fa vó, abraça, vó? Dá pra vovô dele, voconinho. Pocodinho. Pode pochar logo aí. Que que é, conducinho? uma cunha branquinha vamos usar ela? vai usar ela? vai usar ela ou vai guardar? pega essa marquete e aqui tem um cacho um macaxe eu abro pra ele, tá bom? é o que é esse, vó? é o que é esse? ela tá linda é bombom, vó? chocolate? quer pegar um já? é o que é esse? 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 não é, vó? tá vendo o vídeo? quer prazer, vó? não, não quer prazer deixa, mas eu tô com tudo de carinho deixa de comer tá quente ou não? tá quente, vó? tá bom? tá bom é o que é esse? é o que é esse? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto